A chuva que aconteceu nessa madrugada aqui no município de Rolim de Moura causou estrago não somente no bairro Beira Rio, Jardim Tropical, na zona rural, mas também em outros locais que é até considerado alto na verdade. Mas a chuva foi tão grande, o volume de água foi tão grande que trouxe prejuízo em vários lugares. Por exemplo, aqui no bairro Planalto, na Avenida Niterói, na casa do Carlos Neves, que é fotógrafo aqui em Rolim de Moura, também acabou trazendo prejuízo para ele. A gente vai conversar com ele e ele vai explicar um pouco mais sobre essa situação. É a terceira vez que derruba muro aqui nesse pedaço, nesse quarteirão nosso. A água da rua de cima, que é a Campo Grande, ela desce no quintal das casas, ela desce todinho lá do cemitério, lá do Jequitibá, e entra no quintal das casas e vem aqui mais para baixo derrubando os muros. Então são várias situações que precisam ser resolvidas aqui. Há alguns anos agora, uns dois, três anos, não tinha acontecido mais, porque andaram mexendo, que vai fazer o asfalto lá em cima, deram uma levantadinha na rua, né? Mas aí parou e agora a chuva foi forte, o volume da água desce, muita água aqui e derrubou aqui os dois muros de casa. Entrou água dentro de casa, só sujou, mas não estragou muita coisa dentro de casa, porque o muro caiu, o muro do fundo e caiu o muro da lateral, então a água saiu por aqui. Se ela fosse sair toda por lá dentro de casa, por lá, aí tinha sido um prejuízo bem maior. Além dessa água que vem, que não explodou da Avenida Campo Grande, também tem a situação de outros quintais que estão abertos, na verdade, que não tem para onde a água escoar e é onde acaba vindo para cá também. Então, é duas situações. Na rua de cima, o pessoal da Campo Grande, o pessoal dos quintais lá, não faz um muro, não faz uma calçada e a prefeitura também deveria chegar e orientar ou levantar na frente das casas, a água entra na frente da casa dele e passa direto. Aí os vizinhos, o cara vai comprando os terrenos aqui por lá de baixo, aí ele não quer que a água passe dentro do quintal dele, ele reforça o muro dele, o que aconteceu? Vai derrubando o muro dos outros. Então, vamos dizer, o meu caiu agora, o meu muro já era reforçado, mas não passava água dentro do meu quintal. Aí o vizinho fechou, reforçou o muro dele, a água acumula lá atrás, não tem onde sair. Agora, o que eu vou fazer? Eu reforço o meu muro? Vai derrubar o muro de outras pessoas, entendeu? Eu não acho justo isso, entendeu? Aí, porque o prejuízo, sendo só prejuízo material, aqui eu perdi 22 metros de muro, isso aí não é a questão disso. É difícil, mas a gente vai devagarzinho e refaz o muro. Agora, se conforme a casa, se cai em cima de criança, de pessoas aí de noite, como é que faz? Aí não tem como você tirar esse prejuízo, né? Então, essa é a preocupação. Então, a pessoa tem que não se preocupar só com ele, tem que se preocupar com os outros. O terreno fica sequinho, bonitinho, porque ele reforçou o muro dele, mas ele não está preocupado onde que essa água vai sair, né?